Venha pra cá Não vai parar jamais Pois esse som tá muito bom demais Juntinho vem pra balançar comigo Então eu vou revelar O meu swing na arte de dançar E o samba vai nos embalar E no peão nós vamos agirar Venha pra cá Comigo vem dançar Se começar Não vai parar jamais Pois esse som tá muito bom demais Juntinho vem pra balançar Venha pra cá Comigo vem dançar Se começar Não vai parar jamais Pois esse som tá muito bom demais Juntinho vem pra balançar Comigo A noite é uma criança E eu trago comigo a esperança Então eu vou te cortejar E o destino criou um novo par Venha pra cá Venha pra cá Comigo vem dançar Se começar Não vai parar jamais Pois esse som tá muito bom demais Juntinho vem pra balançar Venha pra cá Comigo vem dançar Se começar Não vai parar jamais Não vai parar jamais Pois esse som tá muito bom demais Juntinho vem pra balançar A noite é uma criança E eu trago comigo a esperança Então eu vou te cortejar Então eu vou te cortejar E o destino criou um novo par Venha pra cá Comigo vem dançar Se começar Não vai parar jamais Pois esse som tá muito bom demais Juntinho vem pra balançar Venha pra cá Comigo vem dançar Se começar Se começar Não vai parar jamais Pois esse som tá muito bom demais Juntinho vem pra balançar Venha pra cá Pra balançar Comigo vem Venha pra cá Pra balançar Venha pra cá Pra balançar Comigo vem dançar Venha pra cá Comigo vem pra balançar Tchau 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 Obrigado.